Oi, vidas! Tudo bem com vocês, meninas? Hoje eu vou fazer a minha progressiva aqui, tá? E assim, gente, tem um mês que eu não retoco, meu cabelo cresceu bastante durante esse tempo. Então eu vou aplicar minha progressiva com vocês e eu vou mostrar, né, como eu aplico ela, qual progressiva eu uso. Então eu vou retocar esse cabelo e, gente, olha o tamanho que tá meu cabelo, ele cresceu muito. E lembrando, tá, moleque, se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, eu peço que vocês deixem um like aqui, tá bom? Inscreva-se no canal pra acompanhar tudo, ativa o sininho. É isso, gente, então eu vou começar a aplicação, tá? E eu vou mostrar pra vocês qual progressiva que eu tô usando. Ó, meninas, eu vou usar essa progressiva da Select 1 da Prohal, que aqui fala que é uma máscara capilar, mas não é uma máscara capilar até onde eu sei, gente. Eu sempre usei essa progressiva como progressiva e sempre veio como progressiva. No site, quando você procura progressiva, ela aparece, então eu acredito que foi só uma mudança de nome mesmo. E essa progressiva, ela é um passo só, tá? Isso aqui facilita demais a minha vida. Aqui fala a composição dela, o que que ela tem. Essa progressiva é uma progressiva sem formol, tá bom, meus amores? Não tem formol, tem anos que eu não uso formol no meu cabelo, até porque acabava muito com o meu cabelo. E olha, meu cabelo, gente, ele tá numa situação crítica. Até liguei a luz pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Ele tá, tipo, nessa parte ele até fica liso, mas ele fica bem amassado, sabe? E nessa parte aqui de dentro, ó, que é a parte pior, tá vendo que fica, já começou a ficar ondulado aqui na raiz. Na parte de trás nem se fala, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a parte, tá, das pontas dele. As pontas, meninas, tá um pouco ressecada por conta que eu venho lavando todos os dias por conta da academia. Gente, eu não suporto ficar com o meu cabelo oleoso, grudento, então eu tô lavando todos os dias. E aí deu uma ressecadinha bem de leve, ó. A parte de trás pra vocês verem como que tá. Olha isso, gente. Tá muito ondulado. Essa é a pior parte aqui pra eu passar progressiva, porque quase que eu não consigo alcançar essa parte sozinha. Então, vidas, eu vou começar a aplicação dela, só que eu vou focar na raiz, tá, do cabelo mesmo. Eu não vou focar somente aqui no comprimento. Até porque o comprimento, ó, ele segue liso, essa progressiva, ela dura de dois a três meses, tá, no meu cabelo. Eu retoco de mês em mês, porque como eu lavo meu cabelo todos os dias, ela sai muito rápido, entendeu? Então, eu sempre retoco a raiz de mês em mês, e meu cabelo também é um cabelo que tem um crescimento rápido. Então, a raiz, minha filha, pulou pra fora, já fica assim, super ondulada. Tchau, tchau, tchau. 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 Vou só colocar a coberta por cima pra não correr o risco de cair, né, pingo de cabelo com progressivo e manchar ela. Bom, meninas, finalizei o cabelo, eu acabei de terminar de pranchar e olha o tamanho desse cabelo, gente. Gente, eu tô chocada, ele fica bem ressecado quando eu termino, tá, de pranchar ele, porque ainda fica, sabe, um requiciozinho de produto, então o produto deixa ele com esse aspecto meio ressecado. Eu termino de pranchar ele, eu já sinto, gente, eu já vejo, ó, não sei se vocês estão vendo um brilho espelhado. Essa raiz, gente, como eu falei pra vocês, eu foquei bem na parte da raiz, né, eu não pranchei muito o comprimento, até porque não precisa. Gente, eu tô chocada. Agora que eu terminei, né, de pranchar e tudo mais, eu vou esperar um pouquinho a minha cabeça esfriar e aí eu vou pra lavagem, tá, eu vou hidratar o cabelo, fazer os cuidados pós-progressiva, né. Aí essa semana inteira eu vou ter cuidado com o meu cabelo, aí eu hidrato, faço a etapa de reconstrução, que é importantíssima depois de progressiva. Vou usar hoje esse shampoo alta moda, tá, uma tecnologia profissional. E fala que tem queratina vegetal, pantenol e proteção térmica. Comecei aplicando uma boa quantidade no meu cabelo, gente, e aí eu venho fazendo essa primeira limpeza, tá. E assim, quando eu comecei a esfregar o meu cabelo, eu senti que ele começou a ressecar e fazer muito nó. Então, imediatamente, gente, eu já quis trocar o shampoo, porque a minha progressiva, ela já deixa o meu cabelo muito seco, sabe, muito ressecado aí de começo, porque ela pesa bastante no meu cabelo e usar um shampoo, assim, que resseca mais, só piora. Então, eu fui pro meu da Pantene, esse de bambu, tá. Esse shampoo, gente, literalmente desmaia o meu cabelo, então eu mudei todos os produtos que eu ia usar na minha rotina capilar, exceto a máscara capilar, tá. Mas o shampoo, eu mudei. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E assim, meninas, a sensação que eu tive de passar o condicionador foi que meu cabelo ficou ainda mais desmaiado, tá. O shampoo, ele já desmaia bastante, porque eu sinto aquela sensação de hidratação no meu cabelo. É molinho mesmo, esse condicionador é super rápido. Fui para o sabonete corporal, eu vou usar esse da Nivea de erva doce, que é a primeira vez que eu tô usando ele. Inclusive, eu gostei muito do cheiro, um cheiro adocicado, mas ao mesmo tempo com uma pegada refrescante. A limpeza é muito boa também, eu gostei. E aí, eu fui para o rosto, vou usar esse limpador anti-acne da Salve com ácido salicílico. Ele é ótimo, gente, para pele oleosa, tá. Tô usando ele, eu tô gostando bastante. E aí, eu uso ele quando eu preciso fazer uma limpeza maior na minha pele, tá bom. Ele faz bastante espuma também. Fui lá para o quarto e agora eu vou escolher os meus produtos pós-banho, né, para continuar a minha rotina capilar. E eu peguei, gente, esse finalizador da Danos Varazes Alula, que tem proteção térmica até 230. O óleo extraordinário da L'Oreal e também vou usar esse desodorante. E o perfume tá da Narcadoso Hello Hello da Ciclo Cosméticos, que é o meu favorito da vida, vocês sabem disso. Então, vou começar finalizando o meu cabelo aí com o leave-in, né, que eu passo. Eu gosto de misturar com óleo, mas hoje primeiro eu vou passar ele e depois eu vou passar o óleo, né, que eu passo duas gotinhas na mão, que rende bastante esse óleo, espalho e venho passando aí no cabelo. Esse óleo é bom porque ele tem proteção térmica também, então já protege o seu cabelo em dobro, né, meninas. Ele vale a pena, apesar que eu não gosto muito do cheiro dele, tá, mas ele é bonzinho. E aí passei o meu desodorante e vou finalizar com o meu perfume favorito da vida, super docinho. Eu amo esse perfume, gente. Gente, que sensação gostosa essa sensação de banho tomado. Daí, agora eu vou esperar, tá, o meu cabelo secar, tô bem cansadinha, acho que agora eu vou tirar um soninho até ele secar. Meninas, o meu cabelo secou, já são umas 8 da noite, tá, e aí eu deixei ele secar natural. Você vê que ele ficou bem lisinho, tá vendo, ó? Não ficou nada ondulado nessa parte. A parte da frente ficou levemente amassada, mas só nesses cabelinhos aqui também. O resto, olha isso, gente. Olha o brilho desse cabelo. Isso é porque tá com uma luz aqui e não tá dando pra vocês verem como eu estou vendo na real mesmo. Ó, nas pontas, meninas, eu evito passar pra não quebrar, tá, e não ressecar. E aí ficou assim, ó, mas ele fica bem brilhoso mesmo, bem soltinho. Parece meu cabelo. E a máscara também da Haskell que eu uso já ajuda muito na finalização, ó. Levemente também. Gente, eu nunca consigo alcançar lá atrás, então sempre vai ficar assim, né, não ficou tão lisinho como eu queria. E é isso, meninas, o vídeo de hoje, tá, vou encerrar aqui com vocês. Eu ainda tentei ir no shopping pra comprar uma escova nova pra mim, gente, porque eu tô sem escova secadora. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá, pra acompanhar todos os novos vídeos aqui. Solto muito vídeo de espadeia, autocuidado, tudo assim que vocês mais gostam. Até o próximo vídeo, vidas, e tchau!